O que? Vem alguém estranho pra cá pra eu me apresentar? Tu vai filmar quem? Do céu? Do mar? Acho que sim Hoje é o aniversário da dona Maria Encrenca Girão ou dona Maria Léa Girão Maria Escrotidas Uma mensagem para Maria Bastarda, Maria Besta, Maria Paula dos seus 150 anos Pode falar agora, vamos lá Pra eternizar É, uma mensagem Porque quando eu papocar, aí vai olhar e vai dizer, ai como eu queria ter sido Ai como eu fui Ai como eu deveria ter tido Por que tu pensava assim também? Era madre Ela pode se chamar de velha Ela diz que é velha E não tem coragem de falar a idade que tem Com certeza eu sou nova, né? Eu tenho mil anos de vida Eu tenho a razão de ser porque eu reconheço o que eu sou E o que que a senhora Eu sou idosa Eu não sou jovem Deixa eu acender a luz Olha quem chegou Obrigada Vem abraçar a minha amiga linda Está aí atrás Tudo bom? Dona Suzana Irmã E bim E leiga Que linda 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 E esse aqui é teu peço Precioso Como todos sabem Ela é minha irmã Minha amiga irmã Por incrível que pareça Entre tapas e beijos Nós somos amigas há 61 anos Mas eu gosto muito dela Eu sei que ela gosta muito de mim Talvez que as minhas outras amigas Não fiquem com rádio Mas talvez seja a que mais me ama E eu quero muito bem a ela Ela é uma mulher batalhadora Uma heroína Tem um suinho dela Minha irmã Porque é que a gente pode fazer, né? Então hoje No dia do aniversário dela Eu quero deixar o meu abraço O meu beijo Que Deus aproveite Beijo, Leinha Sem briga Viu, Leinha? Leinha, paz e amor Leinha, paz e amor Leinha, sem briga Não me adivindo Não faço a divertência Oh, já está fazendo a divertência As palavras mais lindas Têm que sair de minha garganta Porque Leinha é Divina em todo sentido É boa É generosa É boa amiga Defende a todos Vamos a ver Se todas defendemos a Leinha Um gato, viu? Todos estamos arrepiados Ela é muito chata Mas eu a amo tanto, tanto, tanto Minha irmãzinha mais nova E ela tem tudo para ser feliz Tudo para ser a pessoa mais tranquila Mas está tudo bem Não quero mais um beijo Não quero mais um beijo Eu beijo sem ela querer Eu abraço Entendi, tu não é vontade de abraçar Aí eu vou lá e abraço Amiga, ainda sou 40 dela É uma pessoa maravilhosa Desde novas que nós somos amigas De queijo Gosto muito dela E eu desejo para ela Um feliz aniversário E uma vida bem longa Mas eu só tenho que agradecer A todos vocês Pela atenção Haja visto Que eu mereço tanto amor Porque eu sou Maria de Vertência Eu só quero o bem das pessoas E as pessoas nunca me interpretam Pelo lado Que é do coração Eu desejo muitas felicidades para ela Muitos anos de vida Felizes Eu desejo anos Muitos anos de felicidade É o que eu te desejo Um beijo Graças Graças Quem sejam seus pais Porque pobre menina Eu te quero demais Meu vovôzinho querido do meu coração Por favor Tranquilize-se Porque eu lhe adoro Lhe amo Lhe quero Lhe preciso Lhe desejo tudo de bom Feliz aniversário Beijo Tchau Vou dar aí os parabéns para a Maria Ela é dizer para ela Que eu digo todo dia Mãe Seja feliz Felicidade Você tem O amor de gente ao seu lado Seus filhos Suas amigas Seus amigos Seus parteras Seus namorados Seus netos Seus amigos No restaurante No supermercado No shopping Todo mundo gosta de você Ele trata muito bem Vamos encarar a vida Como ela é É bela Viu? Parabéns Te amo Oi, papá Leia Tudo bem? Parabéns Feliz aniversário Muitos anos de vida Que Deus te abençoe Eu te amo muito Tchau Tchau Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe Que lindo aniversário Tá tudo surpreso Fala-me Nosso Senhor Tchau Que Deus te abençoe 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 Ave Maria Ave Maria Ave Maria Eu amo Muitos graças Minha amada querida Saudade Meu amor Queria tanto que você estivesse aqui Mas como você é dura na queda Só me resta desejar Um feliz aniversário Pra tu madre Te amo demais Viu E to te esperando O ano que vem Tá certo Enquanto isso Eu vou ficar com aquele gato Ali em cima E depois vou pensar Numas quadrinhas Pra gente fazer junta Um beijo amor Te amo Oi mãe Sou eu A Carol Mãezinha Meus parabéns Te amo muito A senhora é a pessoa mais importante Na minha vida A pessoa A quem eu devo O que eu sou hoje Tá minha mãe Me desejo muita saúde E por favor Muita tranquilidade Te amo mãe Minha mãezinha amada Eu e a Lulu A gente quer mandar um beijo Enorme pra senhora A gente queria mesmo Que a senhora estivesse aqui com a gente Não é Lulu? Não é verdade Mãezinha Meu amor da minha vida Um beijo bem grande Eu amo a senhora Muito Eu quero muito Que a senhora Seja muito feliz Ainda que as suas filhas E os seus netos Estejam Um pouquinho longe Mas a senhora sabe Que a gente ama a senhora E que todos os dias A gente pensa na senhora Não é Lulu? Não é E o que que tu quer dizer Pra vovó Leia? Que Felicidades Felicidades E o que mais? Sabe por que Te dá um remédio? Porque É pra não morrer Pra Pra não morrer tu E o que mais? Não quero que tu morra Maravilhoso Tu sente muito amor Pela vovó Leia? Sim Sim Diz E vovó Leia Felicidades Felicidades Te amo muito Te amo muito Oi vovó Parabéns A gente te ama muito 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 Te amo mais do que o último espinho da coroa De Jesus Muitos 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 beijos Manda um beijo Beto Te amo muito Te amo A gente não vê a hora de ter aqui Você ao nosso lado Te amo muito A gente tem muita, muita saudade Beijo 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 Beijo